Olá, sejam muito bem-vindos, tem bolinha na tela pra você aqui no nosso Pelada, no nosso Pelada A partir de agora, meninos e meninas, garotos e garotas, é um prazer, uma honra inenarrável estarmos aqui Pra trazer pra vocês todas as informações do nosso final de semana Senhoras e senhores, quero apresentar ela nesta tarde Aliás, coloca o vídeo dela antes da gente apresentá-la Vamos colocar o vídeo dela, Douglas Slides, vamos cortar todo o nosso... Enfim, já estragamos todo o roteiro Vamos começar pelo vídeo dela, põe ela Sheila Melo passando o poço da loira do tchan para essa pessoa aqui Ninguém consegue imaginar a alegria que estou sentindo em dançar com Sheila Melo, segura o tchan É uma coisa assim que eu não dormi Foi assim, eu falei que eu ia fazer, eu ia fazer a boqueta garrafa Ela tinha a meta, ela tinha a meta Mas ela virou pra mim e falou assim Ah, já sou mãe de família, aquilo, não importa Segurei o tchan, 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 com Sheila Melo Põe de novo, não, põe de novo Douglas Slides Põe de novo Douglas Slides Segura o tchan, 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 tchan Olha esse abraço de amiga Esse abraço de amiga, sua louca, você foi ótima Acabou o programa, até a semana que vem, não, mentira Eu vou te contar um segredo, vou contar pra vocês Muito boa tarde pra vocês que estão aí, ó Que vocês estão acompanhando a nossa 2Play Eu vou contar aqui A hora que eu encontrei essa diva da dança Olhei pra cara dela e falei assim, Sheila Não importa se você está no Havaí, no Egito Ou no zoológico, ou no safário Não importa que eu vou ser percussora da dancinha da garrafa Até a morte Ela ficou tão feliz Aí ela já jogou assim, ó Tem mais de trintinha, hein? Eu falei, é, tem mais de trintinha É uma simpatia Estou muito feliz que eu dancei o tchan com Sheila Mello Com ninguém menos que Sheila Mello Uma simpatia de pessoa Você vai ficar até que hora falando isso? Ai, gente, eu não sei Porque, olha, eu postei ontem nas minhas redes sociais Eu acordei postando Eu vou falar o dia inteiro que eu dancei É o tchan com Sheila Mello Ah, e também produzi o Otávio Mesquita, né? Fiquei juntinho lá com o Otávio Mesquita Cara sensacional Isso tudo aconteceu ontem na Corrida dos Transformadores Sábado, quer dizer? Vem cá, meu jacaré Vamos lá, gente Vamos começar o programa Vem aqui, jacaré Ah, pelo amor de Deus Vamos começar esse programa, senhoras e senhores Vamos falar de campeonato brasileiro O pau tá quebrando O bicho tá pegando E nós estamos aqui pra comentar sobre esses assuntos No sábado, a gente começou O América Mineiro empatou em casa Um bom resultado do América Mineiro contra o Grêmio O Grêmio tropeçou e perdeu um pouco de fôlego Na briga pelo título Mas a vaga da Libertadores ainda Praticamente garantida pro ano que vem É um a um o jogo Um a um o Grêmio É fora de casa O time totalmente modificado Porque vai jogar amanhã Contra o River Plate na Argentina Então o Renato poupou 100% da equipe Então assim, foi um jogo interessante Né? E o América Mineiro Cada vez mais firme Pro ano que vem Na Série A do Campeonato Brasileiro América Mineiro é aquela surpresa boa Aquele Sabe aquele time que sabe Que não vai levar o título Mas que trabalha certinho Pra não cair E manter a sua história Na série principal do Campeonato Brasileiro Assim é o Igual a Ponte Preta fazia Exatamente Um trabalho igual a da Ponte Preta É Joga um bonitinho Joga certinho E eu acho que o Grêmio Com esse empate Foi empate Empate correto? Empate de um a um Deu uma distanciadinha ali do título Sim, eu acho que tá fora Eu acho que se a gente Dava Uma chance ao Grêmio Essa chance foi agora Eu acho que vai jogar todas as suas fichas O Grêmio abriu O Grêmio abriu do Palmeiras Dez pontos Eu acho que agora Fica muito difícil Faltam nove rodadas E aí agora Os líderes jogam entre si Né? E vai ficar meio difícil Aí pro Grêmio Mas Tudo pode acontecer Nesse Campeonato Brasileiro São vinte e sete pontos A serem disputados ainda O Botafogo Recebeu o Bahia em casa E tomou um a zero E o Bahia Já ainda também Tá lá no meião Mas assim gente A gente fala no meio da tabela Mas a diferença Entre o primeiro time Da zona do rebaixamento Pra galera que tá no meio São seis pontos São duas rodadas Então assim Quem tá ali na meiuca Bahia América Mineiro Corinthians Vasco Tem que tá sempre pontuando Até o final do campeonato Pra não cair Exatamente O Corinthians ontem tropeçou No momento que não podia tropeçar Mas nós vamos falar disso daqui a pouco E eu falei pra você Que o Bahia ia conseguir Ia passar pelo Botafogo Você falou Ia da Bahia Vamos pôr na tela o São Paulo Que no sábado Empatou contra o Atlético Paranaense Que jogou de igual pra igual Contra o Tricolor Paulista no Morumbi Tivemos umas três, quatro Olha essa falha da defesa do Atlético Paranaense Aí o Carneiro foi, 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 foi Achei que ele ia acabar fundo Ele deu uma meia lua Olha essa bola Na trave Mano do céu Perdeu Esse aí é aquele famoso Perdeu o gol É inacreditável o futebol clube Esse É inacreditável o gol Que esse gol foi perdido Do São Paulo Mas assim Foi um jogo de igual pra igual Olha a defesa do Jean Defesaça do Jean Enfim Atlético Paranaense Deu um sufocasso no São Paulo E parece que a gasolina Do São Paulo Literalmente acabou Eu acho que o psicológico Olha que lindo esse chapéu É O psicológico do São Paulo acabou E tem gente já contestando a Gui Então, mas o Gui tá levando o São Paulo Pra Libertadores depois de algum tempinho Quantos anos? Dez, seis? Não, acho que quatro anos Quatro, cinco Não, quatro anos A última vez o São Paulo foi pra São Paulo Vou pesquisar aqui, continue aí Três ou quatro anos que o São Paulo Não ia pra Libertadores O São Paulo foi semifinalista Perdeu pro Atlético Nacional Do atacante do Borja lá Que tá jogando no Palmeiras Faz uns dois, três anos que aconteceu isso Mas enfim O São Paulo Acho que vai agora ver Se é o quinto ou sexto colocado Do campeonato Abriu demais também Aliás, São Paulo tá nove pontos Do Palmeiras A briga eu acho que Olha, você viu essa bola na trave? Volta um pouquinho, Dogão Tem como voltar só um pouquinho Esse lance? Ó Olha essa bola na trave Rapaz Eu acho que eu não me engano Foi em 2015 É, 2015 Enfim, São Paulo Segue firme aí na luta do G6 Não acho que tá disputando mais título Acabou a gasolina E agora tá andando Sabe quando tá na reserva E precisa chegar E tá com o carro na reserva Então tá indo devagarzinho Só pra não acabar a gasolina definitivamente E o São Paulo Vai lutar aí Pela vaga de pré-Libertadores Eu acho Mas posso falar? Pode A Libertadores é aquele grande prêmio de consolo do São Paulo Porque o São Paulo esteve tão perto Mas tão perto do título Que era só você dar aquela administrada Que eu acho que o gostinho ainda da derrota De tá ficando muito longe do título De conseguir o título brasileiro Eu acho que depois de uma década Que o São Paulo não consegue levantar o caneco do Nacional A Libertadores é tipo um prêmio de consolo Mas é um prêmio de consolo Que muitos times brasileiros Igual o Corinthians O Corinthians não vai pra Libertadores no ano que vem Isso é lógico Só se for um milagre O Cássio dando entrevista ontem Falando que tudo pode acontecer Mas nada vai acontecer pro Corinthians Não, não vai acontecer nada Com isso não vai acontecer nada Nada, nada Mas assim O São Paulo tinha tudo pra conseguir levar esse caneco Sim Só que aí veio o Felipão Arrumou o Palmeiras E o Palmeiras esse furacão O problema do São Paulo é elenco O São Paulo não tem elenco O São Paulo não tem 15 jogadores do mesmo nível O São Paulo tem 11 Tem 10 jogadores de alto nível Depois é a galera pra repor E aí fica difícil Aí fica difícil Oswaldo, o povo lindo é você e a sua família Obrigado aí pela moral Oswaldinho Obrigado Oswaldinho, venha um dia nos nossos estúdios Aqui que nós somos loucos Para conhecer você que nos acompanha sempre Exatamente Aliás, gente Fica ligadinho a cara nova do To Play em breve Aguenta aí Ah, é verdade Temos cara nova em breve Aguarde, aguarde, aguarde Bom, continuando ainda falando No sábado a gente teve o Esporte Recife Ganhou, finalmente ganhou 2x1 do Vasco Vasco ficou travado ali no meio da tabela E o Esporte fez 3 pontos E tá com, deixa eu ver aqui 30 pontos Ainda continua sendo o penúltimo Mas agora acendeu aquela chama Que talvez dê pra não cair Mas é muito difícil Tá muito difícil a situação do Esporte Recife Já no domingo a gente foi lá pra Bahia Bahia de Todos os Santos E o Corinthians foi jogar com o Vitória da Bahia O que que aconteceu? 2x2 num jogo horroroso Jogo horroroso Primeiro o Corinthians toma um gol desse Primeiro o Corinthians toma um gol desse Olha o gol que o Corinthians toma na entrada da grande área Olha o gol Cadê o Danilo Avelar diminuindo? Eu particularmente não gosto do Danilo Avelar Eu acho que ele não marca em cima Enfim, aí... E aí, olha o tapa Que golaço De trivela Mano do céu Coloca o nome do jogador ali Tem como colocar o nome do jogador que fez o gol do... Rainer 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 Não, põe de novo esse gol, por favor, ô Dogão Que tapa foi... Olha o tapa Pega Desse monte de jogador horrível O Jadson fez um bom jogo Fez um bom jogo Eu queria falar algumas coisas sobre o Corinthians Eu queria saber do empresário do... Pedrinho O empresário do Pedrinho Se ele fez textão ontem Porque o Pedrinho não jogou porra nenhuma Desculpa a palavra Mas o Pedrinho não jogou porra nenhuma ontem Nada Cadê o textão do... Do empresário do Pedrinho Pra falar que ele não jogou nada ontem Danilo Avelar Não é jogador pro Corinthians Ai não, não é, gente Eu tenho birra Não joga nada Não joga nada Outra coisa Romero Já passou a hora dele esquentar um banco Jogando nada Nada Cansou no finalzinho do jogo Não conseguia fazer a cobertura do lateral Meu Pedrinho Romero Danilo Avelar Pode, pode Pôr tudo no mesmo saco Eu Tudo no mesmo saco Eu, Raíne Você disse Você disse aqui neste programa E no seu outro programa Na Rádio Cultura FM Que Arauz era um bom jogador Eu não consigo ver o Arauz Um bom jogador Nunca entrou no jogo e decidiu Ontem ele decidiu Ontem ele meteu a bola pro Roger fazer o gol Aliás, se quiser voltar Então, queimei minha língua Volta lá o lance Ele entrou E ele já deu o passe do gol Deu assistência do gol do Roger Volta mais um pouquinho Pode voltar Pode continuar Aí, aí Aí foi o gol do Olha lá Olha o Arauz Olha o tapa que ele dá pro Roger fazer o gol Que isso? Tá, mas assim eu não continuo Não achando que ele Ainda faz Faz muito pouco Agora Fez o gol da virada Cara, concentra Fecha Deu um minuto O cara mais Perigoso Do time do Vitória Do time do Vitória Vai lá e faz o gol É um momento de descontração total Por isso que eu falo Que o time do Corinthians É muito despreparado Em várias questões Não é só tecnicamente Gente É psicologicamente Isso mostrou Lá no João do Cruzeiro É, e outra 2x1, gente 47 do segundo tempo Segura Mata a bola lá em cima Bica na bola, gente Joga a bola pra lateral, gente Tá 2x1 38 pontos Fica pertinho da garantia O ano que vem Do Campeonato Brasileiro Agora fez 1 ponto 36 pontos Vai ter que sofrer Mais um pouquinho 10 segundo colocado 5 pontos A área da zona De rebaixamento Vai jogar com o Bahia No sábado Em casa Mas O Bahia é perigoso E tá tudo pesado, né? Tá tudo pesado Tá final da temporada Tá todo mundo cansado Tá complicado Tá com o peso É porque Como a gente sempre fala aqui Tem muito time ainda Pra cair Do que o Corinthians E pior que o Corinthians E pior que o Corinthians Mas tá muito ali, né? Tá muito ali Pode O futebol, sei lá Os deuses do futebol Podem estar em busca Bravos com o Corinthians Eu ia falar uma palavra feia É, então Aí eu ia falar uma palavra E aí vai que Né? É, verdade Bom, a gente teve também O Fluminense Que ganhou do Atlético Mineiro E o Atlético Mineiro Provando que a culpa Não era do Thiago, né? Que foi demitido E contrataram o Leverkup Que estreou ontem O Leverkup Estreou com derrota Pro Fluminense 1x0 E como Eu tava prestando atenção Nos programas esportivos Ontem E é verdade, né? Começamos o campeonato Com técnicos da nova geração E vamos encerrar o campeonato Com o mais do mesmo Os velhos Os velhos Senadores Dos bancos de reservas Do futebol brasileiro Né? Cuca Leverkup Felipão E aí por aí vai Né? Poucos Dorival Poucos Estão Estão acreditando mesmo É igual a gente vive Falando aqui Daquela hipocrisia De que a gente não olha Pra base Do futebol brasileiro Em sã consciência Torcedor amigo Que tá aí do outro lado Você teria a mesma paciência Que a torcida do Fluminense Tá tendo com os jogadores Da base? Não Você teria paciência Você teria paciência De tomar uma chapuletada Você amigo Palmeirense Se o Palmeiras Resolvesse parar De pôr dinheiro A Crefisa Tivesse saído Palmeiras E aí? Você teria paciência De tomar uma chapuletada Por exemplo Do São Paulo Do Corinthians Num clássico Mas é porque é a base Que é um time bom Que tem um monte de joia Você teria paciência? Teria paciência? Eu acho que não É a mesma coisa A torcida de futebol Não tem paciência Com a nova geração De treinadores Dois, três maus resultados O negro é demitido É isso que acontece Futebol brasileiro Não tem conserto Posso dar um exemplo? Claro Claro É assim Tem a ver Acho que eu não vou viajar muito São as seleções Olha a Alemanha Sim Olha o trabalho De duas copas Que a Alemanha Veio fazendo Pra enfim Conseguir ser campeão No dia Ou em 2014 Trocou base Investiu na base Existem centros de treinamentos Impecáveis na Alemanha Tudo Não é pra ganhar O campeonato Não é pra ter ganhado O mundial Daquele ano Não Se preparou Pra ganhar O mundial De 2014 Então os times brasileiros Vivem de títulos Um dia ganha Outro dia perde Mas Chegar E alguém Ter culhão E falar Olha Esse ano Nós vamos competir Mas nós não vamos ganhar títulos Nós vamos Acreditar no trabalho Deste técnico No trabalho Da renovação Que este técnico Está trazendo Para daqui Um ano Ou dois anos Estarmos competitivos Eu acho Que quem está Mais ou menos assim Mas já perdeu a paciência É os torcedores do Corinthians Mas é muito fácil Para o torcedor do Corinthians Ter essa paciência Já que Há uns 5 anos Querendo ou não Ganha um paulista Dez anos Já ganhando tudo Ganha alguma coisa Mas assim Fazer igual Vamos agora Neste ano Igual a seleção da Bélgica Que vem treinando Seus jogadores Há mais de dois ciclos De mundiais Eu acho que isso Não acontece aqui não Exatamente Enfim É isso Fluminense 1 Do Marcelo Oliveira Que vem de uma Está na entre safra De nova geração E velha geração E o Atlético Mineiro Do Leverkup Velho Velho cachorro louco Do futebol Bom Lá no Pacaembu O Palmeiras Ganhou de 2 a 1 Do Ceará Com direito a dois gols Do Bruno Henrique Um de pênalti Muito bem batido Por sinal E muita polêmica Muita polêmica Nesse gol Aliás Gol polêmico Bem falado Porque é o seguinte Quem deu o pênalti Quem deu esse pênalti Foi o árbitro do gol Que estava ao Everton A 100 metros de distância O juiz não deu Não deu esse pênalti Quem tinha dado Escanteio E o árbitro de linha Também não deu o pênalti Quem deu o pênalti Dizem que foi o outro lá Aí eu te falo Como que é Como é a vida Aqui se faz Aqui se paga O Palmeiras Que foi Falou que o Campeonato Paulista Era um paulistinha Perdeu na bola Porque é um time Incompetente Que não chutou para o gol É um time superior Ao Corinthians Aquele da final Do Campeonato Paulista Não ganhou no seu campo Criticou o Campeonato Paulista Criticou o árbitro Meteu o árbitro na geladeira Agora Aconteceu um lance Quase que igual Prejudicando o Ceará O Ceará foi O Ceará foi Mordido Nesse primeiro gol Foi mordidaço Mordido No primeiro gol O Ceará Né Foi Deram uma Mãozada No time do Ceará Nesse pênalti Segundo gol Não Segundo gol Gol de fora da área Ok Maravilha Se quiser colocar de novo Pode colocar Viu Dogão Mas assim ó Deixa eu falar uma coisa Para vocês Aqui se faz Aqui se paga Em diretoria do Palmeiras Vergonhoso Aí o Lisca Doido Foi expulso Fez aquele gestinho Fez o gestinho Tá sendo roubado Do Lau É E o Deverson Foi muito bem expulso Que ele quase matou O jogador do Ceará Numa pesada Que ele deu na barriga do cara Concordo Vou repetir aqui O Deverson Não serve para jogar Em time grande O Deverson É o último contrato Do Deverson Jogando um time Do tamanho do Palmeiras O Palmeiras É um time Gigantesco Do futebol brasileiro Não cabe jogador Do nível do Deverson Jogar com o Palmeiras E já digo isso Faz tempo O Deverson Se ele não tomar Um chá de camomila Contra o Boca Júnior Vai dar merda Também acho Ele vai prejudicar O Palmeiras Ele precisa Entrar tranquilinha Porque o time do Boca Para fazer catimba E para bater Eles são mestres Agora Agora outra coisa Seu Alexandre Matos E seu Luiz Felipe Escolares Ficar Colocando ideias Falando coisas Imaginando coisas Colocando assim Sabe Será que não tinha uma lista? Eu acho assim Quando você fala Um tipo Dessas coisas Um tipo disso O que vocês falaram Precisa de prova Com certeza Porque assim O Palmeiras Ou quando ele é Ou acha que é Prejudicado na arbitragem Eles metem o louco É Processa Eles falam Que bem entenderem Eles olham Eles não tem Trava na língua Agora Provar Provar Porque o próximo Crofonto É contra o Flamengo Flamengo sábado E aí o Palmeiras Teve três jogadores Que vão estar suspensos Contra esse jogo Exatamente Mas e aí Não é um time Que tem um elenco Com peças de reposição A altura Pra que esse depoimento todo? Pra que essa declaração Dando a entender Que o Palmeiras Foi prejudicado Pro Flamengo Conseguir o resultado Meu É na bola O Palmeiras Tem um time Um puta elenco É Que tem Tanto o time A Como o time B Tem todas as condições Do mundo De ganhar Do time carioca E não precisa Dessas declarações Campeões polêmicas Diretoria do Palmeiras Vocês estão morrendo Vocês estão morrendo Pela boca Também acho Vocês vão ser campeões brasileiros Vocês vão ser campeões brasileiros Na bola Na bola Tem um time maço Exatamente Mas vocês estão querendo aparecer Mais que os jogadores Parem com isso Parem com isso E sempre assim Sempre assim Toda partida que tem Um ou outro Lance polêmico Lá vem O seu Matos O seu Matos O presidente do Palmeiras Agora A minha assim O que eu fiquei Abismada São as declarações Do Felipão Um técnico De um time Da grandeza do Palmeiras Insinuar Que tem alguma Máfia Por trás disso Pra prejudicar o Palmeiras Contra o Flamengo Porque na minha opinião O Palmeiras Time A Time B É muito mais time Do que o Flamengo Boa Palmeiras Ganha na bola Joga muito Tem time E outra Dificilmente o título Vai sair Da mão de vocês Se vocês Continuarem Jogar Esse filho da bola Esse futebol Lindo que o Palmeiras Tá jogando Exatamente Felipe Mello Jogando muito 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 Cruzeiro Meteu 3 na Chape Ontem 3 a 0 Chape Caindo pelas tabelas Tá na zona do rebaixamento E o Paraná Ontem Caiu 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 Foi embora Chega Deu Deu por hoje Foi aquele que subiu Pra cair Não Não der mais Já deu Que tinha que dar Paraná Clube Tá rebaixado Tomou 4 4 do Flamengo Um passeio na Vila Capanema Ontem no Paraná Flamengo Voltou pra briga Esse menino aí Que foi vendido pro Milan É Pra mim Vai tá disputando O Paquetá Uns 2 3 anos Disputando o melhor jogador do mundo Foi o Paquetá Disputando o melhor jogador do mundo Eu acho que vai Se ele jogar Como ele joga no Flamengo O Paquetá no Milan Ele vai tá entre os melhores jogadores do mundo Em breve Em breve É bom jogador Se ele tiver cabeça Se ele for bem orientado Esse menino Esse menino vai longe É dos direitos de televisão É um time que vem Tem uma história legal dos últimos anos subindo De 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 série 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 B De série De série A E aí Chegou na série A Mas bem abaixo dos outros Posso falar de um jogador que quase não falamos, mas também por onde passa, tem uma regularidade, quase não se fala, mas assim, o Pará. Bom lateral. Jogou no Santos, jogou no Atlético. Foi no Atlético ou no Cruzeiro que jogou? No Atlético. Aí depois foi para o Nordeste? No Cruzeiro. No Cruzeiro. Eu acho o Pará um jogador decisivo. A mídia não é muito de falar do Pará, mas ele é um cara que... É guerreirão, é guerreirão. Eu gosto dele. E o time do Flamengo, tirando uma polêmica do que o Diego, não Souza, não viajou, disse como ele não ia ser escalado. E isso está hoje mexendo com a diretoria do Flamengo, que está reunida por essa indisciplina do jogador, que não quis jogar, ir para o elenco, ir com o elenco viajar, porque ele não estaria escalado. Ridículo, porque quando você assina um contrato... Você é funcionário, você tem que jogar. Quando você assina um contrato, você não está assinando que você é titular, entendeu? Para mim foi uma forma... Ridículo. Ridícula. Ridículo. E outra, ridículo não só com a instituição Flamengo, que é maior do que tudo, né? Com os companheiros, porque... Irmão, Flamengo é uma marca mundial. Você tem que dar graças a Deus que você está jogando Flamengo, irmão. Rapaz, você está jogando os maiores times do mundo. Ah, eu não vou porque... Mano, você vai. Você vai porque você recebe em dia. Você entendeu? Para de encher o saco, irmão. Você tinha... Ó, e se mandar embora, vai ser por justa causa. E lógico. Entendeu? Mas assim... Vai e vem jogador, viu? O Flamengo está aí. Para gerar uma polêmica, eu acho que o Flamengo é o segundo... O time... Segundo maior time do Brasil. Eu acho que o Corinthians já passou. Fica quieto. O Flamengo é o maior do Brasil. Senhores, hoje tem Inter e Santos. Jogo imprescindível para as pretensões de Palmeiras. Se o Santos ganha, cola no Atlético Mineiro. E a briga ali do G6 vai ficar interessante. Inter, se ganhar, ainda continua no tato perto do Palmeiras. No calcanharzinho do Palmeiras. No calcanharzinho, exatamente. Mas se perder o jogo para o Santos hoje em casa, dá adeus aí, eu acho, ao título. E a briga vai ficar entre o Flamengo e o Palmeiras de novo. Está difícil, né? Eu acho que essas últimas rodadas faltam cinco ou seis? Oito. Oito? Oito. Não, mas faltava oito semana passada. Não, oito, oito. Oito. Vamos para a trigésima primeira. Ah, tá. Então... Faltam sete, sete, perdão. Ah, então tá bom. Sete. Olha, vai ser um babado. Reta final, reta final, reta final. Ah, não dá uma tristezinha já? Inter e Santos. Inter. Inter. Inter, é. Inter está jogando. Olha, pelo que o Inter... Se o Internacional jogar metade do que jogou contra o São Paulo, vai ser um... Um jogo legal. Vai ser uns dois a zeros para o Inter. Boa. Classificação, Palmeiras 62, Flamengo 58, Inter 56, São Paulo 53, Grêmio 52, Atlético Mineiro 46, o Z4, Ceará 31, Chape 31, Sport 30, Paraná 17. Sete destaque para o Brasileirão no final de semana, Palmeiras e Flamengo em São Paulo, Vasco e Inter, São Paulo e Vitória e Corinthians e Bahia. São os quatro jogos que a gente tem que ficar de olho aí. E esse final de semana a tabela é desmembrada por causa das eleições no domingo. Bom, Corrida dos Transformadores. Foi muito legal no final de semana. O evento do SBT Interior junto com a 2Play, junto com o SBT Interior.com. Um evento fantástico e a gente quer agradecer você por ter participado, por ter ido, por ter nos assistido. Foi, olha, um dia, um sábado inteiro de transmissões das corridas, da premiação, enfim. Foi muito bacana. Felipe Nasser passou pelos nossos estúdios. Otávio Mesquita, Sheila Melo, Rayane Guimarães, enfim. Você vê, só gente importante. Só gente importante. E tem um videozinho de agradecimento aí. Coloca aí. Bora. Vamos lá. Então tá aí, 2019 vai ter a segunda corrida dos transformadores e com certeza o SBT Interior agradece imensamente as empresas que acreditaram no nosso projeto, foi muito bacana, foi um dia de confraternização, de alegria, enfim. E de esporte, né? Parabenizar o Felipe que foi o grande ganhador da corrida, aí ele correu pela Constrói, é, correu e ganhou uma viagem para o Natal. Que legal, hein? Vai levar ele, a família e tudo mais. Sensacional, boa. Bom, e a gente tem o Q Festival nesse final de semana, a gente também vai fazer uma pante a cobertura, meu, assista também aqui pelo nosso 2Play, vá conhecer, meu, vamos ter uns headliners fantásticos, enfim. O que é headliners? Headliners são os... Ele acha que... eu entendo. São os principais cantores do evento, põe aí para você conhecer os headliners. SBT Interior apresenta Q Festival 2018, o maior festival multicultural de Araçatuba e região. Dia 27 de outubro no Araçatuba Clube de Campo, se liga nas atrações, Gabriel Pensador, Biquíni Cavadão, Planta e Raiz, Demônios da Garoa e ainda mais 16 bandas e 8 DJs. Praça de Alimentação com bares e restaurantes da região. Realização, o Quintal Cultural, Master PA, Garage 50 e Ritmo Propaganda. Ingressos online, Guixê Web. Pra encerrar o programa, agradecer vocês. A ACD não esquece, pra você doar 5 reais, vai lá 0500 1234505 pra doar 20 reais. 0500 1234520 reais 0500 1234540 reais pra doar 40 reais. E ainda, se você quiser doar mais, acima dos 40 reais 0800 7701231. Você pode seguir todas as plataformas a ACD. Você pode enviar T para o número 28127 pra você pagar e doar em SMS. Se você quiser pagar no boleto ou no cartão de crédito, você entra lá no teletom.org.br. Você imprime lá e aí você pode também doar a nossa meta esse ano. 30 milhões, 9 e 10 de novembro. Certo? Libertadores, amanhã. Grêmio e River. Grêmio. 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 Quarta, Palmeiras e Boca. Boca. Tchau. Tchau. 2, 2. Tela 2. SBT Interior. Tela 2. Legenda Adriana Zanotto